Fala galera, misofreens. No review de hoje, Harry Potter no bicuço, Minicô. Depois daquele monte de Avengers que a gente fez... Uma sequência. Tava faltando a figura da Minicô. Faz tempo, né? Faz tempinho. A figura da coleção do Harry Potter, ele com o bicuço. A caixa padrão da Minicô, então tem o logão da Minicô. Um super display pra você ver o pé tanto de frente quanto de lado. Na parte de trás a gente tem a arte da peça e a outra figura da coleção de Minicô do Harry Potter, do Harry. Na vassoura. Na vassoura. Outro lado da arte bonitinha, assim como na parte de cima também, Harry Potter e bicuço. Mas a gente quer ver fora da caixa. Por favor, agora. Obrigado, Victor. Não? Ele tá fugindo, Victor. Ele não fugiu, Victor. Foi o desinsert mais rápido. Ele saiu da caixa. Foi a gente que tirou ele. Tá aí. Eu acho que eu tô vendo de onde a Iron tirou aquela ideia de fazer uma mini Hogwarts na base. Acho que tá bem notável. Eles olharam assim e falaram, essa aqui ficou legal. Vamos fazer direito dessa vez? Cara, de verdade, essa base ficou muito legal. É um dioramia, então tem Hogwarts, tem todas as pedras aqui, uma parte de água, bonitinho. Por ser um Minicô, mais simplificado a base não é aquele monte de coisa. A pedra é bem poligonal, a pintura do verde dela ali é só um sombreado verdinho mesmo pra dar um tom. Um low poly. Isso, um low poly. É com uma textura não muito trabalhada. É tranquilo, não é nada que incomoda. É, na verdade, eu acho que pra peça da Minicô fica estilizado bem legal. Fica, fica interessante. A água também tá super show ali, só umas linhazinhas. Sem problema algum. Hogwarts tá linda. Apesar de ser pequenininha, ela tem bastante detalhe ali. E o Harry no bicuço. Começar pelo bicuço. Lógico. Cara, ele é muito lindo. Ele é incrível. Assim, essa cena é a cena mais marcante desse filme pra mim. Justo. O Harry voando no bicuço, incrível. Tanto essa peça quanto a da Iron mesmo, gosto muito das duas. Eu adorei esse bicuço, porém o Harry eu já não gostei tanto. Mas vamos falar do bicuço. Tá. Ele tá muito bonito, ele é estilizado da maneira mais adequada possível. Ele tem muito detalhe, tanto de textura quanto de pintura. Então tem muita informação nele. É, tem todas as peninhas aqui na cabeça, na asa, tudo certinho. As patas dele, tudo sombreadinho certinho, com cores diferentes, tons diferentes, que fica super show. E o Harry, aí vem a minha parte, eu gosto muito da arte do Márcio. Cada uma que sai, a gente fala, pô, esse tá mais da hora, esse tá mais bonitinho. O Harry eu acho que já atingiu o nível que eu acho que tá excelente. Ele é carismático o suficiente pra encantar quando você bate o olho. O óculos ficou bem da hora. Não tem tanto detalhe de pintura na peça, né? Tipo, a roupa dele é bem simples. Não tem por que ter também. É, não, mas são cores bem chapadas, né? Não tem nenhuma... Ao contrário do bicuço, que tem muito detalhe de pintura, o Harry é bem mais chapadão. Mesmo assim, eu acho muito bonito, cara. Eu gostei, eu gosto muito. Vou falar aqui em questão da aparência, assim, já que você gostou muito desse. Eu acho que os Vingadores ficaram melhores. Ok. E o Harry nessa cena, assim, ó, voando do bicuço, bração pra trás e a cara assim, ó. Sorrindinha. Mas só isso aqui. Aí eu não achei interessante. Aí faltou uma intensidade ali na expressão. Foi vinha um pra dez com a água sendo jogada pra cima com ele gritando de boca aberta e a galera vai reclamar que ele tá de boca aberta com um cara estranho. Ah, eu vou reclamar, inclusive. Mas isso aí vai em outro vídeo. Nota pra ele, Vitão. Nota pra ele. Eu vou tirar um pouquinho da nota porque eu não gosto do Harry, então eu vou dar sete. Ah, eu dou nove. Eu achei bem da hora. Pra conseguir essa peça e muitas outras. Se você quiser Mini Co, Iron Studios e muita outra coisa, você entra na Pens and Dolls. E não esquece também, tem o Telegram da Pens and Dolls que tem muita coisa da hora, muita promoção, os leilões. É super interessante, então o link tá aí na descrição, se você quiser acompanhar o Telegram da Pens and Dolls, só clicar ali e se inscrever no canal. Na comparação de escala, a gente pode entrar num outro detalhe, que é o Harry é bem pequenininho. É, porque é uma criança. Exatamente. Eu acho que ele é notável como ele é menor que os Mini Co que a gente conhece. A gente tem aqui o Capitão América, da coleção de Avengers Endgame. Do lado, pra você ter uma ideia de escala. E o Hulk, que é gigante, não é muito a ideia de comparação, mas pra ter uma ideia. Aqui na frente também a gente tem a maçãzinha um pra um. E o Funquinho, pra ter aquela ideia de escala. Do lado, de um pra dez. Ele tá ali com seus zonas de dez centímetros de altura aqui, o Harry é... Um pouquinho mais até. Até isso. E atrás dele tem aqui um Hot Toys um pra seis. Porque tem que ser desumilde. Mas é isso, né? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. Clica no sininho de notificação pra saber quantos vídeos vão ao ar. E segue a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.